Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kiko Jor. Hoje estamos numa de Halloween, esta máscara está toda torta. Temos aqui a bruxinha Inês e a bruxinha Sara. E elas hoje vão-me ajudar a comer... Não! Não vamos nada comer esta abóbora. Já estão mesmo a imaginar o que é que nós vamos fazer. Vamos fazer uma abóbora de Halloween. Porque nós vamos usar isto no nosso fantástico jantar de Halloween em família. Não é isso mesmo? E esta máscara, como está a fazer muito calor, eu vou tirar. Vamos lá tirar a máscara. E sou eu. Está melhor assim sem a máscara. Então, eu já tenho aqui alguns utensílios. Uma caneta que temos aqui. Temos uma faquinha mais pequena que elas não vão mexer. Pois não. Só o pai é que vai mexer nas facas. E uma faca um bocadinho maior para podermos cortar. Não existe. Pede ajuda aos pais para cortar. Depois tu podes desenhar, mas cortar não podes. Exatamente. As crianças não mexem... Pede ajuda aos pais. Nas facas. Exatamente. Se for a criança, pede ajuda aos pais. Pronto. É isso mesmo. Então, o primeiro passo que vamos fazer é cortar aqui a parte de cima da nossa fantástica abóbora. Nem mas cuidado que eu vou fazer uma manobra perigosa. Ou seja, vamos cortar por aqui e vamos ver como é que isto vai correr. E está quase cortada a parte de cima da nossa abóbora. Vamos só dar aqui mais um jeito. Pronto. Pessoal. Já está. Ok. Já cortamos aqui a parte de cima. Como podem ver. Não se dá muito bem. Isto agora tem que... Não ficou muito bem cortado, mas não faz mal. Tem aqui um pouco desta mistela estranha. Que são os caroços, ou seja, as sementes da abóbora. E vamos ter que limpar. Vou meter aqui para a câmera. Vamos ter que limpar esta abóbora toda. Então, para isso, a Sara vai-me passar aquela coisinha que nós temos ali para pôr esta mistela toda. Esta taça. Já passamos à parte seguinte. Agora é limpar. Então, como é que nós vamos limpar? Vamos tirar aqui. Já este. Vamos usar aqui a faca mais pequena. Esta parte de cima já está mais ou menos limpa. Não precisa de ficar muito, muito bem limpa. E agora vou avançar aqui com a faca grande para limpar esta parte de dentro. Esta sim é importante. Porque é a parte que vai ficar aberta para quando vocês quiserem pôr a vossa luz cá dentro. Não é? A velinha. Vocês querem pôr uma vela, uma lâmpada, o que entenderem. Para colocar cá dentro. Convém que isto esteja mais ou menos limpo. Isto é um bocado... Não é fácil, não é? O processo de limpeza não é um processo de limpeza muito, muito, muito simples de fazer. Mas vai ficar fantástica. Vai ficar uma coisa muito assustadora. Vai ficar muito assustadora. E se calhar vamos usar as mãos, não é? Vamos fazer com as mãos. Não, vai fazer assim. Não, vai ficar um bocado. Não, vai ficar um bocado. Não, vai ficar um bocado. Não, vai ficar nada mais. mais ou menos limpa já tirámos aqui os nossos carossos não deve ter aqui alguns minhas mãos estão uma lástima porque nós estamos aqui a tentar tirar isto pessoal, eu vou lavar as mãos eu vou lavar as mãos porque isto está assim um bocado e já venho ter com vocês, até já pois a malta já estamos agora aqui de volta com a nossa abóbora limpa e um bocadinho com as mãos não tão limpas como dizia, devia ter trazido um pano, mas não trouxe e está na altura de desenharmos desenharmos a cara que vai ficar na nossa abóbora porque depois no final nós vamos encaixar a nossa abóbora no local se correto que eu não sei já qual é mas algures aqui, esta abóbora vai encaixar na perfeição que é mais ou menos é aqui, pronto a nossa abóbora vai ficar aqui encaixada agora, para lhe fazer a cara eu diria que deixa-me olhar aqui, vamos escolher aqui este ponto para fazer a cara ok, nós para isso temos para aqui para isso temos uma caneta eu escolhi uma caneta daquelas tipo de setup para os CDs e vou começar a fazer aqui uns olhos assim um bocado horripilantes vamos fazer aqui assim uns olhos espera, vamos fazer aqui esta abóbora não é muito grande podia ter sido uma abóbora maior mas não é esta abóbora tanto que para não ocupar muito espaço eu nem sequer vou fazer o nariz porque senão depois não temos espaço para fazer a boca exatamente para fazer a boca ok isso já temos os olhos e depois vamos cortar aqui e sim e agora vamos fazer aqui uma boca como é que vamos fazer a boca dela vamos abrir aqui uma boca vamos fazer assim porque depois nós vamos recortar tudo, não é? pronto, que tal? está bonito está bonito? é bonito e ressuscitador, não é? esta vai ser a nossa abóbora e agora chegou a altura de guardar a caneta não precisamos mais dela e passou a altura de tocar na faca que é o que as meninas não fazem para tal vamos então começar aqui a cortar a barra diz isso é uma faca mais pequena é uma faca mais pequena mas é perigosa como outra qualquer, não é? sim é mais perigosa do caminho aí vamos cortando vamos cortar outra vez para aqui agora vamos cortar o outro olho está presa ainda, não é? não sabemos onde ela está presa mas vamos já descobrir onde ela está presa o outro olho olha só como é que está a ficar olha só como é olha aqui para a cama vai também quero a cama olha e agora está na altura de cortarmos a boca isto requer um bocadinho de paciência pessoal é a primeira vez que eu estou a fazer uma coisa dessas estou a fazer por piada porque as minhas filhas querem curtir o Halloween e eu vou curtir o Halloween com elas e nós não sabemos que somos e vocês não podem fazer isto tem que ser o papá a fazer, não é? aqui cortar e agora vamos acertar aqui a boca e agora está na altura de mostrar a nossa abóbora Inês a nossa abóbora assustadora até escorregaste vamos por aqui vamos só olhar para ela malta, não esperem aquela super abóbora mas eu vou fazer uma coisa mexida Sara, onde é que está a caneta? está ali eu vou fazer uns contornos à volta dos olhos para dar aquele ar mais creepy para ficar assim mais assustadora vamos pintar aqui os olhos para ficar mais assustadora pessoal e que tal, não é? ficou melhor, não é? acho que é ficou com um ar mais assustador a Sara e Inês estão chinhas de medo da nossa fantástica abóbora vou aguardar esta trilha toda e já venho ter com vocês até já olá malta e já estamos aqui agora com a nossa querida abóbora hein, olha Inês olha lá está assim um bocado estranha, não é? mas é a nossa abóbora do Halloween é esta nós temos aqui a vela temos uma vela, sim vamos pôr a vela cá dentro, não é? tu fazes a abóbora olha, vou pôr aqui olha aqui na câmera e ela quando está chateada salta-lhe a tampa não, não salta bem pessoal, a tampa encaixa aqui na perfeição e agora acho que falta o ajuste final, não é? que é poder meter a nossa vela acesa lá dentro este processo as crianças também não o fazem, não é? porque isto pode ser perigoso eu vou pôr aqui espera aí não, não, a ideia é não a ideia é fazer uma luzinha cá dentro espera aí ok vamos só agora meter assim vou escolher aqui olha, ela encaixa aqui ok agora se eu fizer assim ela realmente não não mostra nada não é? não faz nada mas a nossa luz está ligada cá dentro é malta isto é assim eu estou a pôr uma velinha mas se vocês quiserem pôr outra coisa vamos pôr outra coisa eu vou apagar a luz vamos ver o que é que isto dá e malta esta é a nossa fantástica abóbora espetacular mas é malta espero que tenham gostado deste fantástico vídeo aqui com as minhas bruxas este Halloween incrível eu até já tenho aqui a minha máscara papá vamos tentar bater na meta 10 mil likes 10 mil likes como diz a Sara 10 mil likes dizem isso eu vou dizer assim nós somos as bruxas mais lindas as bruxas mais lindas é isso mesmo as bruxas mais lindas pessoal esta é a nossa abóbora de Halloween aqui da nossa família foi feita mais por mim obviamente mas a ideia foi delas nem foi minha achei fantástico trazer aqui para o canal e realmente deixem os vossos comentários até fotografias ou indicações de fotografias das abóbras que vocês tenham feito e se gostaste e se gostaste do vídeo deixa aquele like e claro e se não subscreveste eu conto com a tua subscrição e com o teu apoio para que estejas atento a novos vídeos que virão nos próximos dias um grande abraço aqui do Johnny da Inês e da Sara e até uma próxima tchau 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 Tchau.